Aposto que você também não deu sequência no papo, né, Fran? Sequência como? Se a garota ficou lá, e aí? Falou? Tá legal? Ah, não dá, né, Duda? Pois a Zaza me pareceu uma ótima menina. E vocês combinam demais. Como todo mundo diz, vocês parecem o casal perfeito. Só que com a Zaza, nem pensar. Nem pensar, entendeu? Tá, tudo bem, Fran. Tô almoçando, tô esperando o seu irmão encomendado. Mas depois eu falo com outra menina, tá? Sobre as suas qualidades de galã. Essa aqui é a tua, é? Eu não tô precisando de agente, não, viu, queridinha? Ah, mas que beleza. Apareceram os desaparecidos, né? Onde é que se enfiaram vocês dois até agora, hein? Não, eu não falei pra vocês que eu ia buscar o frango pra chamar ele pra almoçar? Ah, sim, mas isso foi há meia hora atrás. Eu quero saber onde é que vocês ficaram e onde é que vocês... Onde é que vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? Ô, tia, eu juro que nessa meia horinha a gente não cometeu nenhum pecado. Tá vendo? Você tá vendo como eles tratam desse assunto a sério? Ah, eu tô vendo há muito tempo, Loreta. Há muito tempo. Vem, eu vou mandar a Alcira servir o almoço. Bom, não pensem que esse assunto tá esquecido ou não, hein? Porque nós vamos primeiro almoçar, depois nós vamos ter uma conversa muito séria. Eu, a Gemma, a senhorina Duda e o senhor Francuccio. Bom, vamos, gente? Vamos lá, vamos sentar que o almoço está sendo servido. Ah, a Bruna já chegou, mãe? Não, a Bruna não está em casa. A Bruna me trouxe de carro até aqui, mas ela ficou lá embaixo. Isso. Eu acho que nessa hora ela deve ter ido almoçar agora. Com uma amiga, Loreta. Ela foi almoçar com uma amiga. Ela disse que se não viesse aqui, ela ia almoçar com uma amiga. Que amiga, mamãe? Que amiga? É. Ah, eu sei lá. A Silvinha. Isso, a Silvinha. A Silvinha? É. Tá legal. Obrigado. E então? O quê? É? Você me pediu pra te trazer pra almoçar pra apagar as mágoas que eu te calzei. Estão apagados? Não, ainda tem umas marquinhas. Mas essas, olha, você ainda vai ter que ficar boazinha durante muito tempo pra elas apagarem. Poxa, eu pensei que já estivesse cicatrizado. Você sempre tá um fortão, tão durão. Eu acho até que foi por isso que... Que você me amou? Eu não disse isso. Mas quase ia dizendo. Bobagem ficar fugindo das coisas tão evidentes como essa. Nós vamos acabar juntos os nossos dias. Gredo, você me assusta. Você fala isso com tanta certeza. É, porque eu sei correr atrás aquilo que eu quero. Bobagem. Mesmo que eu não corresse. Está escrito. Nós vamos terminar juntos os nossos dias. Nossa, tá aí no outro lado que eu não conhecia de você, o fatalista que acredita no destino. E onde é que tá escrito isso? Olha, seu Ciro, onde? Na sua cabeça. É, na minha cabeça e também aqui na sua mão, ó. Aqui, ó. Eu quero Ciro. Eu quero Ciro. Eu quero o Ciro. Eu quero o Ciro. Falando sério agora, você vai, você vai me dar um tempo, né? Tempo? Ciro, pra poder falar com o Júlio. Ah, sim, claro. Tem tempo até as nove e meia da noite. Ciro, não pode, né? Você sabe que não pode. Esse tempo não dá. Como, Bruna? Mas que... Você quer ficar saindo com o Júlio pra discutir, até tomar coragem? Mas até quando isso? Não dá, sim, Bruna. De onde acontece, é muito simples. É se chegar e comunicar. Olha, não dá mais, dançou, acabou. Ciro, não dá. Desculpe, mas eu não sei fazer isso. Tá. Tudo bem, então deixa que eu faço. Não, senhor, não. De jeito nenhum. Esse que é o mal, é ficar adiando as decisões, porque depois o choque é muito maior. Bom, tudo bem, se você não quer magoar o Júlio, então deixa que eu falo com ele ainda hoje. Não. Ciro, por favor, você vai me prometer, você não vai falar com o Júlio. Deixa que eu falo com ele. Ciro, o Júlio é uma pessoa muito insegura, ele tem muitos problemas, ele tem... Os pais dele estão muito velhos, tem toda uma complicação. Você vai me prometendo, vai? Toma o teu licor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.